O Íris! Maria, mãe, que susto, pra que gritar desse jeito? Bora fazer o convite, menino! Que convite? Do festival lá de Brasília! Verdade, galera! Dia 7 de outubro nós vamos estar em Brasília, no Taguatinga Shopping, participando do festival Geekverse. E vocês são os nossos convidados, hein? Isso mesmo! Fala, galera! Eu sou o Íris Viana. E essa é mais uma história completa da nossa série Armaria Mãe. Aqui no nosso canal, você ri e se diverte com toda a sua família. Falando nisso, ó, chamem todos pro sofá, preparem aquela pipoca, que o filme já vai começar. Aqui, mãe! Epa! Senhora! Cadê o troco? Vixe, mãe! Comprei de balinha! Eita, Íris! Você sabe que não gastou muito na reforma dessa casa! É, eu sei, mas eu tava com vontade! Você quer ir pra praia esse ano? Quero, mãe! Com certeza! Tá vendo aquele trofinho ali? Uhum! É pra juntar dinheiro! Porque sem money, sem mufufa, não tem como nós ir, não! Bonitinho! Depois daquele dia, toda moedinha que eu recebia, que eu achava, que eu ganhava, eu colocava no coprinho. Obrigado, Samanel! De nada! Volte sempre! Caraca, Bruno! Olha o tanto de moedinha! Meu Deus! Aqui, meu filho! Nossa, avô, obrigado! De nada! É pra você comprar as coisinhas pra comer. E, ó, conte nada pra sua mãe, não, viu? Tá, tá! Vou contar, não! Minha filha, ela te deu o quanto? Cinco e tanto! Me dá aqui! Depois eu coloco no coprinho! Ai, que mãe! O café é vindo assim! Pois é, mãe, fico tão feliz a senhora ter vindo me visitar! Que bom, minha filha! Mas dessa vez, você não vem passar uns dias, não, viu? É só uma visitinha mesmo! Mais tarde, eu já vou pra minha casa! Não tem nada, não! Pode vir quantas vezes a senhora quiser! Pode deixar, eu venho! Misericórdia! Que café ruim da mulete é esse, minha filha? Ah! Vai aprender a fazer o café que preste? Deus me livre! Pior do que cachaça! Olha aqui os seus produtos cuidados com a pele maravilhosa! Eu tenho certeza que você vai armar os resultados! Eu sempre vou, né? Mas tá bem, eu tenho a melhor consultora de beleza, Mary Kay! Obrigada! Eba! O troco! O troco! Ah não, Vitória! De novo? A tia te pediu pra você comprar três tomates e um pacote de macarrão! E tu me trouxe três abacates e um feijão! Tu fez a compra errada! Ela não escuta, Cati Moça! Ah sim, às vezes ela escuta! Mas ela consegue falar? Quase nada, Milhas! Na verdade, ela precisa ter sempre o acompanhamento de um profissional, né? Mas sem condição fica difícil! Eu entendo, mas deixa eu te falar, eu vou te passar um contato de uma professora de livros que pode te ajudar muito a você se comunicar melhor com ela, né? É mesmo? Pois não, no meu WhatsApp! Agora, peraí, só um minutinho! Olá, meu nome é Sabrina, sou professora de vocês e hoje vamos aprender o alfabeto. Vamos começar? Hoje vamos aprender os números! Um, dois, três... Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela é bonita. Não? Ai, 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 ai. Olha quem fala. Bonita, sim. Eu quero um namorado. Ela quer um namorado. Não? Essa tá minha, professora. Ai, ai. Foi bom demais essa noite. Rapaz, aquela gatinha pulando elástico ali. Caraca, que linda. Tá doida. Olha lá. Ela apontou pra tu. Ista, será que ela tá afim de mim? Com certeza. Vai lá, moço. Suado desse jeito aqui. Tá doida, eu vou é banhado. Falou. Falou. É, vizinha. Graças a Deus que deu tudo certo na reforma da casa. É, tô vendo. Parabéns, ó. Deu uma melhoradinha no teu barraco. Agora só falta teu corpo, né? Meu corpo? É, passar por uma reforma também. O que precisa passar pela reforma é essa língua tua que é grande demais. Ô, vizinha, tô brincando, mulher. Até apelona, hein? Brincadeira, vem a sem graça. O que foi isso, vizinha? Ah, menina, esqueci de te falar. E eu e a Vitória estão aprendendo a falar em libras. Em libras? É, mulher, língua dos mudos. Ah, você me falou mesmo. Que a Vitória não fala e nem ouve direito. E eu não lembro de ter te falado, não. Mas tu deve ter investigado. É pior do que a FBI? Falou sim, vizinha. Você não tá aí a lembrar. Uhum, sei. Mas, enfim, o importante é que a Vitória tá feliz, tá fazendo novas amizades e eu também tô feliz. Porque agora eu tô tendo uma boa comunicação com ela, né? É mesmo? Ei, vizinha fofoqueira. Ô, Catiúça. E o que quer dizer esse sinal aqui em libras? Ah, é muito fácil. Misericórdia. Ele é muito feio. Ah, tá. Entendi. O importante é que a Vitória tá feliz, tá fazendo novas amizades e eu também tô feliz. Tô feliz, tô feliz, tô feliz. Tô feliz, tô feliz, tô feliz. Corta. Pois é, mulher. Sem dinheiro não teve como continuar as aulas de libras da Vitória. Poxa, ela tava tão feliz, né? Demais, demais. Mas é assim mesmo a vida do pobre. Tu sabe como que é que tu é uma, né? Uhum. Fique com Deus, mulher. Gasta não. Não, não. Ô, Iris! Que susto, mãe. Vai lá no mercado pra mim. A minha mãe tem uma mania feia de me chamar gritando. Ui! Levanta pra você ir pra escola que você já tá aí atrasado, menino. Levanta! Ui! A Maria, mãe. Já tava bebendo água na boca do Lito, menino. Ui! Maria, mãe. Pra que gritar desse jeito? Eu tô bem aqui. Até que certo dia... Ui! Que hora? Valeu! Valeu! Deus aqui. Eu tô sempre... 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 O quê? Fala mais alto, doutor. Não tô ouvindo nada, não. Surdo, meu filho. Isso mesmo. Mas não se preocupa. Você vai usar esse remedinho aqui no ouvido dele durante alguns meses e ele vai voltar a ouvir. Mas, ó, paciência. Não vai ficar gritando com ele. Calma, meu filho. A senhora fica gritando perto do meu ouvido. Por isso que eu tô assim. É, ela passa o dia todo, doutor. Gritando perto do meu ouvido. Chega tudo. Pô, calma. Paciência, viu? Calma. Luiz, não esquece de lavar as vazias, viu? Não acredito que esse moleque não lavou essas vazias ainda. Perta aí. Paciência. Não vai ficar gritando com ele. Meu Deus do céu. Esqueci. Esse menino tá surto. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Dias depois, a minha mãe cansou de se comunicar daquele jeito. Me deixou em paz e passou a fazer todos os serviços de casa. Vamos lá. Mas aquela paz durou pouco. Logo ela deu espaço à solidão. Em casa, eu comecei a me sentir inútil. Na escola também. Taca Kiwis! Taca Kiwis! Taca Kiwis! Poxa véi, eu falei pra ele tocar pra mim. Calma, ele tá com problema no ouvido. Então tira ele, bota o Lucas no lugar. Galera, galera. Eu tenho uma piada muito boa pra contar pra vocês. Vocês sabem por que a plantinha não vai pro hospital? Não, por quê? Porque lá só tem médico de plantão! É muito bom, né, cara? O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não possui nisso, Deus escolheu você. Sua caridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o exército de Deus por você. Você é o exército de Deus por você. Cauê é surdo, e do tempo que eu estudo nessa escola, eu nunca vi ele com amigos. Pois é, mulher, sem dinheiro não teve como continuar as aulas de Libras da Vitória. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom dia, turma! Antes de começar a aula, eu vou apresentar para vocês dois novos alunos. Vizinha? Sim, eu e minha mãe também decidimos estudar Libras. O tema hoje é família. Vamos começar? Tá, primeiro sinal, família. Família, F, configuração E, família. Segundo, mãe. Mãe. Pai. Avó. Ai, vizinha, o que foi? Miss? Estou na minha frente com esse cabelo. Ah, eu? Nossa, professora. Não, pelo amor de Deus. Está te incomodando. Muda de lugar. Eu estou de um lado seco com esse cabelo. Lápis. No cantinho da boca. Lápis. Borracha. Imagine que você está apagando. Borracha. Tesoura. Cola. 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 Mochila. Dias depois, minha mãe voltou a se comunicar comigo. E alguns sinais ela aprendeu rapidinho. Beleidinho. Alright. Cores em Libras. Cores em Libras. Vermelho. Azul. Azul. Verde. Amarelo. Amarelo. Pegou? Peguei. Faz aí, azul. Esqueceu. Esqueceu. Escuta. Esqueceu, professora. Esqueceu. Hoje o tema é frutas. Vamos aprender? Abacate. Laranja. Laranja. Coupe. Isso, muito bem. Banana. Descascando. Descascando. Massa. Pode morder. Assim, Vicinha, ó. Assim, ó. Abre a boca como se estivesse comendo. E foi assim que eu me aproximei da Vitória. Erro. Un Grammy. Seis eis. Nos vemos agora. Ah décimo. Enquanto. Não? Música 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 Eu estava curtindo esses momentos divertidos com a vitória, até que... Rapaz, olha o Iris ali, vamos chamar ele pra jogar bola com a gente? Sei não, hein? Será que ele ainda está com um problema no ouvido? Eu, eu, eu... Bora jogar bola! O quê? Jogar bola! Bola! Bola, 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 bola jogar bola! O quê? Ir pro can... Oh, cancinha! Bola, bola! Bola! Música Eu vou jogar a bola com meus amigos pra comemorar, tá? Tá bom, pode ir. Bora, galera, bora! Eu já vivi muitas histórias, mas amor em libras foi especial. Eu já vivi muitas histórias. E aí, galera, gostaram dessa história? Ela teve a participação aí, como vocês viram, da Sabrina, nossa professora de libras. Ela nos ajudou muito, viu? Sabrina, você gostou de participar? Amei. Foi a primeira vez? Primeira vez. Ficou nervosa, não? Um pouco. Você acha que os nossos inscritos aprenderam algumas palavras, algumas frases em libras? Sim. Será que eles querem continuar aprendendo, hein? Com certeza. Será? Vamos saber agora. Se vocês querem continuar aprendendo libras, sigam a professora Sabrina no Instagram dela. O arroba tá aparecendo aqui na tela. O link tá na descrição do vídeo. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Fiquem todos com Deus. E até mais. Querem assistir mais vídeos divertidos? Clique no link que está na descrição desse vídeo e sigam-me no Instagram. Cadê? Tchau. Tchau. Tchau.